TOBY, ENTREVISTA Ele estreia essa semana no Brasil em uma nova versão. Converso hoje com Robocop. Robocop, o que esse remake traz de novo? Ele insere questões morais que no filme original... Espera, o que houve com a sua voz? Ah sim, um engrossador de voz estourou no caminho. A produção está providenciando o outro. Essa é a sua voz natural? É, depois do acidente onde perdi alguns membros do corpo, assim... Quer dizer que você perdeu o... Pacote completo. Sim, Tobi, eu tinha três pernas e só sobrou uma. Se é que você me entende. O filme não mostra isso. Tentaram me poupar da humilhação pública, mas pra mim f***-se. Sou mais robô do que gente mesmo. Vou transar com quem? Tô aqui, gostosão. Já pensou em usar uma prótese? Desiste, Rose. Você é muito baranga. Seu remake foi encabeçado por uma equipe de brasileiros. O que você achou da experiência? Muito positiva. Nunca imaginei que o filme tivesse um final tão surpreendente. Eu vou te contar. Não, não conta não que é spoiler. Você acha que eu vou contar o fim do filme e diminuir a bilheteria, Tobi? Eu perdi o Bilal, mas não perdi o cérebro. Então que final surpreendente é esse que você ia contar? Bom, surpreendente é que, mesmo sendo feito por brasileiros, o filme terminou dentro do prazo previsto e sem estourar o orçamento. Espera, quem atrasa a obra e estoura o orçamento não é o povo, é o governo. O governo não é o retrato do povo? É, você não perdeu o cérebro. É, você veio divulgar o filme. O que tá achando do Brasil? Maravilhoso. Fiquei feliz em saber que os policiais daqui também são robôs. Não são, não. Tá de zoeira? Eu vi o Olerite. Nenhum ser humano vive com o salário que eles recebem. Ah, Robocop, você ainda não viu nada. Bate bola, jogo rápido, um projeto. Filmar uma sequência no Brasil. Sério? Sim, a história se passa durante a Copa do Mundo da FIFA. Interessante, um sonho. Ei, espera, você não vai me perguntar o nome do filme? Ai, qual o nome do filme? Robocopa. Hum, um sonho. Virar cantor, um som assim meio Daft Punk, meio humano e meio eletrônico, saca? Toda vez, boa mãe. Ei, você não vai me perguntar o nome do projeto? Não, não. Robopop. Eu não perguntei. E quero fazer uma comédia também. Chega. Vai se chamar Bobocop. Equipe técnica, ele estragou, deu tilt. E num outro filme eu serei do mal e planejarei um assalto a banco. Não, Robocop. Isso, e farei um filme de lobisomem. Boa noite. Lobocop. Eu disse boa noite, boa noite. E um drama também. Bob, entrevista.